CIRANDEIRO A CIRANDEIRO, A CIRANDEIRO, A PEDRA DO TEU ANEL BRINGA MAIS DO QUE O SÓN A CIRANDEIRO É DE ESTRELAS CAMINHANDO PELO CÉU É O CLARÃO DA LUA CHEIA É O FARÃO DE SANTARÉI NÃO É LUA NEM ESTRELAS É SAUDADE CLARIANO NOS OLHINHOS DE MEU BEM É SAUDADE CLARIANO NOS OLHINHOS DE MEU BEM CIRANDEIRO, CIRANDEIRO, A PEDRA DO TEU ANEL BRINGA MAIS DO QUE O SÓN CIRANDEIRO, CIRANDEIRO, A PEDRA DO TEU ANEL BRINGA MAIS DO QUE O SÓN CIRANDEIRO SE EM BEGINS CIRANDEIRO CIRANDEIRO, CIRANDEIRO PEGINS CIRANDEIRO PEGINS Carregada pelo vento, no andor de triuva em para. Carregada pelo vento, no andor de triuva em para. Oh cirandeiro, oh cirandeiro, oh, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Oh cirandeiro, oh cirandeiro, oh, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. São sete estrelas correndo, sete juras a jurar. Três Marias, três Marias, se cuidem de boicotar. Do amor, o juramento que a estrela da Alba chora de nos sete acreditar. Que a estrela da Alba chora de nos sete acreditar. Oh cirandeiro, oh cirandeiro, oh, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Oh cirandeiro, oh cirandeiro, oh, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Oh cirandeiro, oh cirandeiro, oh, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Oh cirandeiro, oh cirandeiro, oh, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol.